É isso aí pessoal, 15 de novembro de 2014, sábado, praia do Itararé, São Vicente e as obras do VLT. Aqui, olha só, os trilhos já sendo colocados, instalados, e aqui vai haver a concretagem dos trilhos. Então, temos uma curva, pra vocês terem uma noção, por exemplo, ali é da onde vem o túnel que passa sob o morro José Menino. E ele vem vindo aqui, de repente a pessoa que vai escavar o VLT, vai ter a visão da praia do Itararé. Olha só, a ilha Urubu Queçaba, e a ilha Porchat, lá adiante. Então ele vai aparecer aqui, perto da pista da praia, da vina da praia, e vai voltar um pouco ali, para dentro. Aqui na praia do Itararé, em São Vicente. Depois, vai passar por trás daqueles prédios todos ali, e vai reaparecer novamente na praia, ali perto da altura onde tem o teleférico. E depois ele vai seguir em direção à linha amarela, que a gente chama aqui em São Vicente. É isso aí. Trilhos sendo instalados, VLT da Baixada Santista, aqui na praia do Itararé. Olha só, bem pertinho do morro, bem contordando o morro, né? E há prédios aqui, pertinho do morro, já há muitos anos, há décadas, né? Então é uma coisa assim que já acontece há muito tempo. Essa passagem do trem, agora do VLT, aqui, pertinho da praia do Itararé, em São Vicente. Legal, mostrando aqui um pouquinho das obras, um pouquinho do VLT, como registro histórico, no ano de 2014, e hoje, no dia 15 de novembro. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, e até a próxima.